Benjamim Netanyahu comemorou mais uma vitória eleitoral em Israel. O primeiro-ministro reivindicou na terça-feira o sucesso do Likud na votação, mas pode não conseguir assentos suficientes para formar um governo. Esta noite conseguimos um feito enorme, fizemos do Likud o maior partido em Israel por uma grande margem. Para alcançar a maioria de 61 deputados no parlamento de 120 assentos e formar um governo, o premier espera alcançar uma aliança com a direita religiosa, mas também pela primeira vez com a extrema-direita. O principal rival, o centrista Yair Lapid, conta com um acordo com partidos de esquerda e centro, mas também com parte da direita decepcionada com Netanyahu. Para o primeiro-ministro, são importantes os seis a oito assentos que são atribuídos à direita radical de Naftali Bennett. Comecei a conversar com líderes de partidos e vamos esperar os resultados, mas faremos de tudo para criar um governo são em Israel. Analistas viam esta eleição como um referendo sobre Netanyahu, julgado por corrupção ao mesmo tempo em que empreende uma intensa e bem-sucedida campanha de vacinação contra a Covid-19. Os resultados completos da votação vão ser anunciados na sexta-feira. Depois, serão celebradas as festas do Pessas na Páscoa Judaica e, mais adiante, o presidente Heuven Rivlin vai pedir aos novos deputados que elejam um candidato para reunir uma maioria no parlamento.